E aí, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, hoje aí tamo pra mais um vídeo pro canal Monstra Legends Brasil. No vídeo de hoje, pessoal, vou tá extraindo aqui o Exo, meu parceiro. É, galera, vou tá explicando aqui o motivo do porquê eu tô extraindo ele e conversando um pouco sobre vocês, é, conversando um pouco com vocês sobre esse assunto, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, pra gente bater logo os 20 mil inscritos, meu parceiro, meu parceiro, estamos muito perto. Então já se inscreve, deixa o like e compartilha o vídeo com seus amigos aí, pra todo mundo vir assistir aqui o canal, beleza? Bom, tá tendo a ilha Pedras Mágicas, o Silo lá, esse evento aqui também ajuda muito, Células em Monster... Ah, Células em Monster Wood, eu tava esperando muitas moedas de labirinto no Monster Wood, só que elas não chegaram. E as células aqui do Monster Wood vão sumir, né, vão acabar domingo, 7 horas da manhã. Então, a suspeita é que as moedas de labirinto do Monster Wood cheguem domingo, amanhã, às 7 horas da manhã, então vamos aguardar. Se não chegar domingo, pode ser que chegue segunda de manhã, se não chegar segunda já era, ok? O labirinto já vai ter acabado. E essas moedas do Monster Wood vão ajudar muito, eu vou mostrar pra vocês, elas vão ajudar pra caramba, velho. Ó, então aqui, ó, tá na minha conta já, né, cês tão vendo? Não é trollagem agora, hoje é um dia sério, tá bom? Não é trollagem, já vamos acelerar essa extração aqui, que foi 14, beleza? Ó, não é, não é brincadeira, cara, meu Exo tá aqui, é realmente o meu Exo, o Exis Full X 130. Mano, tá, vamos começar falando por que eu tô fazendo isso. Cara, como diz meu irmão Lex, a evolução exige sacrifícios. Você tem que extrair, sacrificar um monstro que você não utiliza, cara. Se você não usa o monstro, como no meu caso é o Exo, eu quase nunca tô usando o Exo mais, cara. Lançaram vários Strikers bem apelão, Zizania, agora o Gluck, né, esse Elite de Terra que eu vou pegar também e upar ele. Mano, então eu tenho muito Strikers nessa conta, velho. E o Exo, ele ficou muito pra trás, o Exo é um monstro muito antigo, velho, muito antigo, ele ficou muito pra trás. E ele é quase inutilizável hoje em dia, pelo menos no nível que eu estou. Por isso, eu tenho que sacrificá-lo pra pegar essas células elementares e upar um outro monstro. Que no caso, provavelmente vai ser o Elite de Raio, quando ele for lançado. Ou o Nemesis Faraday, que eu vou tá pegando, fazendo grandes duelos. Então, eu vou ter que gastar e pegar essas elementares pra upar outro monstro que eu vou ter certeza que eu vou utilizar. Mais que o Exo, tá bom? Então, a evolução exige sacrifícios. O Exo, meu monstro favorito durante muito tempo, muito tempo mesmo. Mas, hoje em dia, eu não utilizo ele mais, então, infelizmente, eu vou ter que fazer isso. E também eu tô extraindo mais, por causa dessas runas X. Essas runas X vão fazer muita, vão fazer muita diferença em um monstro que eu utilizo no meu dia-a-dia. Essas runas X aqui estão praticamente paradas, porque eu nunca uso o Exo, então as runas X ficam paradas aí. E pra tirar elas, é muita joia gasta. Então, compensa bem mais tá extraindo ele pra... Aí pega já as células elementares e as runas, né, vão pra casa de runas automaticamente. Eu já tenho outro Exo nível 100 aqui, então vamos colocar pra extrair esse Exo nível 130. Hoje é o dia do adeus ao Exo. Depois de muito tempo utilizando ele. É hoje, Exo. Me desculpe. Mas é hoje. Exo sendo extraído. É isso, pessoal. Infelizmente, o jogo exige sacrifícios. É evolução pra você evoluir no jogo. Você tem que sacrificar seus monstros que você não utiliza. Os próximos da lista, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Vão ver meu perfil aqui, ó. Ó. Monstro procriável tem pra caramba, olha. Tem a Laomu, que é procriável. O Exo, procriável. Goldfield, procriável. Darksul, 130, procriável. Vadamagma, 130, procriável. Tudo procriável, ó. Esses cinco monstros aí, ó. 130, tudo procriável. O único que é 130 e que não é procriável é o Ki-Haku. O resto é tudo procriável, 130. Então eu vou extrair esses cinco tudo, velho. Porque eu não utilizo... Não, o Goldfield não. Porque o Goldfield eu vou usar na Masmorra do Ragnarok. Masmorra do Ragnarok exige um monstro de magia cinco estrelas. Aí eu vou usar o Goldfield, Yashanara, Barguard e outro monstro lá de cinco estrelas de magia. De resto, o Darksul, Vadamagma, o Exo e Laomu vão tudo ser extraídos, cara. Vão tudo ser extraídos porque eles são monstros que estão com runas boas, ó. Laomu full 7, Darksul full 7 com a runa 8 de força. Vadamagma full 7 com duas runas de runa 8. Estão com runas boas e eu não utilizo eles praticamente. Então eu vou extrair eles tudo, cara. Vou extrair eles tudo muito em breve. O primeiro foi o Exo. Meu perfil vai piorar um pouquinho, né? Meu poder já caiu muito. Eu já tava com mais de 110 mil de poder. Aí eu fui extraindo vários monstros que eu não utilizo. Já tô com 83 mil de poder apenas. Mas poder não indica nada, velho. O que indica é o seu perfil, velho. Olha como é que meu perfil tá melhorando. Zizania 120, Dunha 115, tem ali o Eissu 120, Mirak 120, Max The Flame 120, a Ingenica 120 também vai entrar no meu perfil. Meu perfil tá melhorando pra caramba com a remoção desses monstros procriáveis, velho. Porque não adianta você ter monstros 130. O que adianta é você ter monstros upados bons, tá bom? E esses monstros não são bons hoje em dia mais, pelo menos no nível aqui da minha conta. Então infelizmente isso teve que acontecer. O Exo já está sendo extraído. As runas vieram aqui já pro Runário, ó. As duas runas... Não, é... As três runas que estavam no Exo já estão aqui, ó. No Runário, essas três. Deixa eu ver se dá pra fazer uma runa mutante com essa runa X. Mas... Fica faltando. Deixa eu ver aqui. Fica faltando, realmente. Mas... É isso, pessoal. Exo extraído, então. Vou mostrar como é que tá o meu labirinto. No momento que eu tô gravando, são meio de 5. Minha próxima coleta... É as 2h30. Ou seja... Quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já vou tá com as mais ou menos... 11 mil moedas, por aí. Minha meta pra hoje é chegar em 12 mil moedas. Com essas moedas que eu já tenho, eu já posso pegar o Gluck no nível 100. Com desconto lá de 20%. Mas, como eu disse, minha meta é pegar o Gluck 110 mais algumas células pra ajudar o Papo 115. Porque pra pegar ele no 115 é impossível, praticamente, tá? Então, minha meta é pegar 110 mais algumas células pra ajudar o Papo 115. E sucessivamente pro 120, que aí eu vou deixar ele no 120. Beleza? Pro meu perfil ir melhorando também. E também, eu tô aproveitando... Vou aproveitar esse evento de runas, né? Que é... Remover runas é pela metade do preço. E fazer umas trocas aqui nas runas minhas. Pra, por exemplo, colocar na Higênica. Tipo essas runas de velocidade em equipe. Vou fazer essas trocas tudo também. Aproveitando este evento, tá bom? Então, guerra territorial no momento tá desse jeito aqui. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha, já destruímos toda a base inimiga. Estamos ganhando aí de goleada. 90 mil pontos. Garantimos já 200 esferas heróicas e 800 medalhas. Não tem como a equipe inimiga nos passar. E eu tô aqui na posição 5. Fiz 2.500 pontos. Que é os pontos lá quando você monta todas as suas defesas e faz todos os seus ataques. Esses daqui que estão com mais, deve ser porque eles defenderam, né? Eles devem ter defendido. Deixa eu ver se alguém me atacou. Ah, não. Minha base ainda tá ali. E aqui, minha base ainda tá ali. Ainda não me atacaram. Por isso, eu não consegui defender. Obviamente, né? Se não me atacam, como é que eu vou defender? E no evento de procriação, né? Que tá rolando aí. Depois de muita tentativa. Sério. Muita tentativa. Muita tentativa. Eu consegui fazer o saulot. Olha aqui, ó. Veio 9 horas com a camada ativada. Ou seja, é o saulot. Eu já acelerei. E olhei lá no print. É o saulot mesmo. Então, consegui fazer um lendário. Mais 250 moedas, né? Pra conta. Porque quando você faz um lendário, você ganha 250 moedas. Então, vai me ajudar muito aqui no labirinto. Beleza? E o que mais que eu tenho pra falar? Ah, deixa eu ver se eu tenho algum PVP pra fazer. Tenho. Sempre que eu tenho um PVP, eu faço pra pegar 50 moedas na roleta, né? Que é muito importante. Mano, como é que eu defendi isso, velho? Olha lá. Eu com a equipe de comum defendi um cara, credo, velho. O jogo dele deve ter fechado, né? Obviamente. Deve ter acontecido isso. Não tem como comum defender uma equipe de lendário. Vamos atacar esse Vicente aqui rapidão pra finalizar o vídeo. Mas é isso, cara. Eu extraí porque realmente eu não utilizo mais o Exo. E ele não ia mais ser de grande ajuda na minha conta. É assim que são as coisas, velho. É assim que são as coisas aqui no Monster Legends. E às vezes até as pessoas fazem isso na vida, né? Elas acabam tirando as pessoas que não vão ajudar ela em nada. Só atrapalhar. E procurando pessoas melhores. Ai, droga. Era pra clicar nas joias. Eu cliquei e peguei o ouro, velho. Mano, perdi as 50 moedas, velho. Era pra clicar nas joias. Pra rodar mais vezes. Aí eu cliquei no ouro sem que... Mano, que raiva. Menos 50 moedas. Ah, velho. Ela é pra eu chegar em 10.500. Ah, beleza. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho